E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e a gente vai testar o game Mecha Warrior 5 Clans, mas antes eu preciso da sua ajuda. Abaixo desse vídeo tem um monte de botão top, mas os mais importantes. Inscreva-se se você não for inscrito, deixe o seu like, seu joinha e o seu comentário. Ao fazer isso, você ajuda o canal a alcançar mais pessoas, não quebra dedo e é de graça. E se quiser ajudar mais ainda, fique com a gente o máximo que você puder nesse vídeo. Agora se liga nessa. Prepare-se para liderar um time de 5 mechas poderosos, explorando planetas com paisagens e climas de tudo quanto é tipo. A campanha é gigantesca e vai te colocar em combates elitrizantes e cheio de estratégia. Tá pronto para encarar essa jornada épica e cheia de ação? Eu vou deixar mais informações sobre o jogo na descrição desse vídeo, como plataformas, requisito de sistema e outras cositas más. Dá uma passadinha lá. Eu sou o André e bora ver se esse jogo é bom. Ó, o load bem rápido, hein? Vai ter uma abertura aqui? Vamos ver. E se você não quiser ver, é só você dar um pulo aí, né? Passar o vídeo para frente. Avançar, né? Passar para frente não, avançar. Avançar, né? Passar para frente não, avançar. Avançar, né? Passar para frente não, avançar. para ver o sonho do meu pai realizado. Sua esposa esperança de um dia voltar e reclamar o Paraná. É nosso único objetivo, nosso direito divino. Nós vamos dar a vencedência de todos os tyrantes que ensinam a humanidade. E eles vão se deslizar antes da nossa guerra. A CIDADE NO BRASIL . . . Vixe, olha o rosto do comandante, que isso A vontade O seu cão de Elijah Hoyt e Abigail Ismael Sibcoline Houve muitas fatalities e descanso durante seu tempo no Lunderholm Kitz Ezra Jaden Liam Mia Nasir Você cinco são os finales vestidos de sua brood que alguns deem pode ser um dia de valor para o clã Eu não sou um deles Para mim, você cinco são o excremento de uma feira, semi-abortada de minha casa Muito bem do que a pinnada da humanidade demandada pelo clã geneticista que te expõe! Eu sou um cão de Deus Então eu vou dar a oportunidade de mostrar para mim o que esses traficos no Lunderholm te ensinaram Me mostraram o que você sabe de ser um verdadeiro mech de verdade Eu sou um warrior Eu sou um warrior Eu sou um warrior E provar que você se apreça de seu nome e heritagem que você tem com você Eu sou um Eu sou um Eu sou um senhor Eu sou um warrior Para te te perguntar Ele ali falou pra mostrar o valor deles, né, o que eles aprenderam até agora como pilotos de Mecha E aí ele falou pra eles se prepararem para o combate E o jovem lá falou assim, mas acabamos de chegar Aí ele falou assim, ah, mas eu te fiz alguma pergunta E aí deu um murro nele Eu não te perguntei nada, mais ou menos isso Jordan, você vem? Eu vou te acompanhar Esse aí deve ser o nosso Mecha É o load dele bem rápido O que é o primeiro weapon da guerra? Um clã Omni-mech Embora isso é um exercício de treinamento Você ainda está controlando quatro histórias de ferro-steel e meia-meia Muscle strapped para uma ferro-fusão Mais do que o poder de matar e ser matado Você vai respeitar esse fato enquanto você vive sob o meu comando Já podemos movimentar aqui nosso Mecha A visão pelo menos, né E foi pra seguir as ordens dele aí Que se a gente não seguir as ordens dele Ele mesmo vai matar a gente, que é isso Está ensinando os movimentos aí, né Vou sair aqui de fora Ainda não está saindo o áudio do Mecha pisando Acho que deve estar carregando o jogo, né Só pode Chegamos O V A gente pode mudar a visão do nosso Mecha Segurar Ele Ele meio que Flutua aí um pouco Mas gasta energia, né Agora pediu pra gente Podemos dar um zoom E agora pediu pra gente ir naquele ponto lá Vamos lá As nossas armas ainda estão desativadas Não começou a enunciar o som Eu não sei Eu acho que estava carregando o jogo ainda, né Pode ser isso Mas os gráficos do jogo estão bem interessantes Estão bem bonitão Vamos embora E ali estão Eles estão atrás de mim Tem os outros Mechas aí Cadê eles? Está aqui, ó Ali tem o nome deles Mia Erza Lian E Nazir E agora pra onde que a gente tem que ir? É aqui mesmo É aqui mesmo que a gente tem que estar Um pouquinho atrás aqui Agora pediu pra gente ir naquele lugar lá Vamos lá Aqui também a gente tem o B Que pra que serve o B? Ah, a gente pode ver uma visão top-down aí, ó Podemos mudar a formação deles, ó Legal isso daí Uma visão em tempo real, né E tem aqui o Tab Que é o modo Temos o modo Scanner também E vamos embora São os botões que eu vi aqui Por enquanto E agora a gente já tem armas Vamos embora Vamos segurar um pouco aqui Ele pode flutuar aí um tempo E se apertar o Shift Ele anda um pouco mais rápido Parece que não Eu acho que anda um pouco mais rápido Segurando o Shift Não muita coisa não Mas ele anda um pouquinho mais rápido Dá uma olhada aí no cenário aí Tá bonito o jogo Posso dar ordem pra esses caras aí? Eu não sei se eu posso fazer isso Acho que deve ser só no modo Battlegrind Battlegrind, né Pediu pra gente vir nesse lugar aqui Everyone, hold here Beyond this point You will be entering the Proving Grounds Under Jaden's command You will make your way through Two Challenge Zones And then a Final Combat Arena Your primary objective Is to clear each zone of Hostiles And recover any high priority assets That may be located in each OZ This is a weapon hot area That will test your capabilities In a number of combat encounters Here you will find not only drone hover tanks Turrets and VTOLs But also functional battle mix Isso aqui é um campo de batalha Pra gente testar nossas habilidades É... Temos o R Que a gente pode mirar no alvo E atirar Né? Pegar o outro alvo Ok Tem mais? Tem mais uma ali Tem mais outra aqui Destruímos todos Agora vamos embora ali Olha o R E temos mais uma arma aqui Tem arma 2 Arma 3 Arma 2 É a 3 É essa daqui Ele dá corpo a corpo Temos essa Que é um monte de míssel E temos Essa daqui Parece um raio, né? Vambora então Tem inimigos ali Os que eu não tô vendo Tem que mirar Tem que travar a mira primeiro, né? Não adianta atirar No rumo, eu acho Olha aí, tem um ali, ó Tá me acertando esse abusado Eita, o bicho é duro, mano Detonamos Detonamos Vambora A gente tem que atravessar Isso aqui agora Tem que pular Usar o modo scanner Que ele pediu, né? Tá Então agora a gente tem que vir cá E escanear essas coisas aqui, ó Ok Tem mais um onde? Tem mais um aqui, ó Escaneamos Mais um tanto aqui pra escanear Escaneamos E tem mais outro Eu tô sentindo que A acessibilidade do mouse Tá muito Tá muito lenta Tá muito devagar Eu vou ver se eu conserto isso na Ó, tá vindo uns inimigos aí Destruímos 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 Deixa eu ver aqui É, opções Controles Ah, já tá no máximo Já a acessibilidade Do mouse aqui Já tá no máximo, mano Não tem como melhorar isso, não Vamos ver se eu melhoro ele aqui Eu tento melhorar ele direto No mouse aqui Tá vindo uma galera ali Querendo nosso coro ali Agora melhorou Eu pus um pouquinho mais De velocidade aqui Aliás ali Tá, cara? Tá, cara? Detonamos esse aí Detonamos esse aí Tem alguém atirando na gente ainda Acho que vai vir inimigos aí Acho que vai vir inimigos aí Ah, ué Reparar... Ah, isso aqui é pra gente reparar Pra gente poder reparar nosso mecha, mano Olhando aquilo ali Será que vai machucar isso aqui a gente, mano? Vambora Ou outro lugar Já tem uma ponte aqui Pra gente poder passar Não vai precisar pular, não Escaneamos aquilo ali Minha arma tá desabilitada Pra gente abrir Isso aqui Modo ataque Podemos mandar atacar isso aqui É isso? Selecionar Selecionar e atacar Podemos dar um zoom aqui também Ver a... Olha, eles estão atacando Mas eu não ataco, né? Eu fico aqui paradinho, ó Open Ah, podemos dar... Podemos dar... Podemos dar... Podemos dar ordens também, ó Prontinho Cadê nossas armas? Ele tá vestirando pra gente O modo... De... Battle Wind, né? Depois tem que dar uma estudada melhor nele Vem cá, cara Vem cá, cara Aí eles vão fazer outra formação aí Aí eles vão fazer outra formação aí Eu posso dar corbando pra eles, né? Vamos usar aqui nosso... Modo scanner aqui É só que a... A gente virar o nosso... O nosso mecha aqui É bem... Tá bem dentro Tipo, pra gente entrar numa arena Vamos lá Deixa eu tirar o modo scanner Eu tinha apertado o modo scanner Que eu achei que tinha alguma coisa ali Desse jeito aqui A gente vai mais rápido Parece que ele não corre nada Eu apertei o shift e achei que ele não corre nada Eu tinha que ter dado uma recuperada no nosso... Tinha que ter dado uma recuperada no nosso mecha, né, mano? É uma grande honra que eu não vejo você denigrante com a língua que não se tornou a sua estação Então eu te chamo para um trial de refusão Seguridade Ah, aqui eu posso... Ah, aqui eu posso Vamos dar uma recuperada, uma... Vamos dar uma reparada aqui no nosso mecha aqui Senão ele não vai aguentar o campo de batalha, não Prontinho Só tá muito... A sensibilidade do mouse é muito lenta dele E pra gente entrar aqui dentro agora Agora é... Agora é guerra Gente, gente, aqui Olha lá Ah, esses mísseis é bom demais, mano Esse tanto de mísseis que ele joga aí é bom demais Vamos ver se tem mais inimigo aí Por enquanto eu não tô vendo, não Deixa eu ver se a linha... Como é que tá a linha aqui Linha... Em linha de... De ataque ali Eu posso pôr em guarda também, né Eles ficam na minha guarda aí E não deixa ninguém me atacar Olha o que aconteceu É muito difícil de... Tá muito lento Depois tem que resolver Essa questão da sensibilidade Aqui Retornamos Tá vindo mais lá Nossa senhora, eles são rápidos Os nossos parceiros aí são rápidos Eu posso dar porrada neles também, né Com... Com... O direito aqui O... Botão do mouse aqui Do lado aqui Eu posso... Cadê? Cadê ele? Tá me dando aqui O cara aqui Retornamos Agora pra virar É uma dor, cara Nosso mecha Eles estão vindo ali A gente pode editar as armas também, ó Podemos ir com o M E você pode editar as armas aqui Mas eu vou deixar assim mesmo Cadê? Tá ali, ó Detonamos Eu não sei se é de propósito Essa câmera é desse jeito Seguramos Aqui é nóis, cara Ah, tem alguma coisa vindo ali Ixi Tá vindo os inimigos aí, mano Ixi A coisa aqui tá feia agora Vou detonar isso aqui Essa visão aqui já tá ficando avariada, mano Nossa, os bichos é duro, mano Detonamos Detonamos Nossa Ai Tem alguém atirando na gente aí ainda Cadê? Aqui, ó Nossa Meu robô tá todo arrebentado já, mano Ai Ele detonou a gente Ai, ai O robô detonou a gente, mano Eu posso selecionar outro? Não, não posso selecionar não Posso só ver eles O F4 Eu tenho Ah, posso pegar o controle Posso pegar o controle dele Imagina, ele não tá nem virando mais Peraí Já detonamos também Terminamos Mas você Você foi de base, cara É Usar Usar Queria pegar o controle dele Agora eu não sei como é que pega Tá caído aqui Nosso carinha Vamos vim cá e vamos dar uma organizada aqui nele É difícil aqui, ó Mas Ai, ai Ah, já deu Terminamos a missão Terminamos a missão Mas eu fui destruído, né Fui destruído aqui no negócio Oito meses Mas já deve estar bem treinado já, né Talvez não vá apanhar tanto Que eu apanhei Não vá apanhar antes de amanhã, Charles Eu me enganei o OneEye Messege feed Ele ainda viu que nós estávamos Outperformando as primas Pupilas Então, esse é o último Atempo de tentar Nos tentar Usar Out? Isso Ou sofrer nos Para amanhã Para nos matar Para nos matar Para nos Para bom Eu ainda Fico difícil Que você Acabou Com o Hacking O Base Mail Server Eu não Estou Estou Eu apenas Vejo E observo Não Acto Em O Que eu Find Eles nem Eu Compromise O System Se você Me Isso Might Be Absolut Em O problema desse jogo é que Eu achei que na hora de virar a câmera Tá muito lento Tá lento até demais Você vai virar seu MEC Ele demora pra virar E claro, né? Não tem em português Também tem isso E aqui ser transferido para o departamento de ciência Isso é tão bom como qualquer de nós Você vai fazer bem Eu só continuo porque nós trabalhamos juntos como uma equipe Eu não acredito que eu posso fazer isso em minha própria Amanhã vai ser como qualquer outro dia Um que nós treinamos nossas vidas Dout É a única coisa que está no caminho Não deixe isso ganhar Eu acho que eu vou E quando você terminar Do mine up too Just like yours Vai ter uma caçada Um teste deles aí É a grande caçada deles O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.